Foi lançada oficialmente em transmissão ao vivo pelas redes sociais a Expo Inter 2020 Digital. Em função do momento de pandemia, a maior feira do agronegócio da América Latina vai ocorrer este ano em um formato virtual. A feira acontecerá de 26 de setembro a 4 de outubro e o conteúdo pode ser acessado através do endereço www.expointer.rs.gov.br. O lançamento contou com a participação do governador Eduardo Leite, do secretário da Agricultura Covate Filho e de representantes de entidades copromotoras e patrocinadores. O Parque Assis Brasil, que durante seus 50 anos recebeu milhares ou milhões de visitantes ao longo dos seus 50 anos, hoje não recebe essa visita, mas vai visitar a cada um através do mundo virtual. E com a tecnologia alcançando nas diversas frentes em que a Expo Inter atua. Desde a agricultura familiar até o maquinário, os implementos agrícolas, todas as tecnologias, a avançada genética animal que se expõe na nossa Expo Inter, tudo na casa e no escritório de quem lida com o agronegócio a partir da internet com esta Expo Inter digital. Durante a transmissão, foi apresentado um modelo da Expo Inter digital, que será híbrido. No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vão ocorrer atividades presenciais respeitando os protocolos de distanciamento e higiene e sem a presença do público, que poderá acompanhar tudo na plataforma online. Na ferramenta, vão estar disponíveis quatro canais de TV web. O Expo Inter digital, com toda a programação de provas e leilões. O canal do agro, com as novidades tecnológicas do setor, dos maquinários e implementos agrícolas. O canal da pecuária, que vai abordar tudo o que envolve a criação das raças exibidas na Expo Inter. E o canal de shows, que vai apresentar a programação cultural da feira, com lives de dezenas de artistas. E também, dentro dessa plataforma, a gente vai criar uma espécie de e-commerce. É onde a gente vai aproximar o consumidor do produtor. Seja através da agricultura familiar, seja das máquinas de implementos agrícolas, seja de leilões de animais. Então, a gente vai fazer toda essa atração para colocar à disposição de tudo numa plataforma só. A agricultura familiar terá um espaço físico no Parque de Exposições Assis Brasil, onde os consumidores vão poder retirar os produtos comprados online. A retirada vai acontecer sempre em um sistema de drive-thru, em que não é preciso sair do carro para receber o produto. Quem preferir também pode receber as compras em casa. O secretário Covate Filho disse que a conexão digital da feira com o público é uma novidade que vai ser aproveitada também nas próximas edições. Claro que esse ambiente virtual também queremos levar para as próximas edições da feira. Então, o ambiente do ano que vem vai ser uma expo inter presencial, mas também vai ter a oportunidade de ter esse ambiente virtual. Então, acho que é uma modernização que veio para a nossa feira, para a nossa expo inter, que vai ser levada pelos longos anos de vida da nossa expo inter. Legenda Adriana Zanotto